A Previdência da XP foi criada por investidores. Para investidores como eu, que olham para o futuro. Abra sua conta e conheça as vantagens da Previdência da XP. Na XP, tive a ajuda de especialistas para selecionar o plano ideal para o meu momento de vida. E se você já tem um plano de Previdência, traga para a XP e planeje seu futuro. Invista no seu futuro, abra sua conta e conheça os planos de Previdência da XP. Legenda Adriana Zanotto